Aí eu falo para os caras assim, o Telê não, o Telê pegava um cara desconhecido e transformava esse cara em grande jogador, transformava em fera. Fala aí, fala aí para a gente. Pô, Juninho Paulista, Valber, Fu, não é? Tem mais. Doriva, Raí, Painha, e tem mais é porque... Ferrou, né? Você sempre se perde. Foram jogadores que ninguém conhecia, que não eram de grande. E o jogador só pode falar do Ronaldo Luiz. Lateral esquerdo, mineiro, bom para cá. Esse cara jogava muito. Pintado. Pintado. Não, esse cara é só mais novo. Denilson. Denilson é mais novo, pô. Denilson? Denilson jogou comigo em São Paulo? Caraca, o Denilson subiu quantos anos? Doze? Denilson subiu com... Denilson é sete e sete, eu acho. Dezoito anos, dezessete anos, nosso Deus. Guilherme. É mesmo, o Guilherme é do São Paulo? Caio. Não, Caio, eu estou ligado. Caio, tem mais, cara. É que o Telê pegava uns caras que ninguém conhecia, botava os caras em alto nível.